O acidente foi registrado no final da tarde da última sexta-feira no cruzamento da rua Goiás com a avenida Joaquim Gomes de Souza, centro de Pontes e Lacerda, envolvendo um caminhão Mercedes e uma motobis no qual estavam duas pessoas que após a colisão foram atendidas pela oitava CIBM, Corpo de Bombeiros de Pontes e Lacerda, que precisaram ser encaminhadas para o Hospital Vale do Guaporé devido às gravidades dos ferimentos em um dos condutores da motocicleta. O sistema de monitoramento de uma das lojas que ficam ali próximo à avenida Goiás registrou o momento exato da colisão, inclusive o momento em que o motociclista cai antes de bater no caminhão. A nossa equipe de reportagens falou com Cabo Mendes, do Corpo de Bombeiros, que passou mais informações sobre o estado de saúde das vítimas. A princípio foi uma falta de atenção, segundo informações de terceiros lá e de uma das vítimas, o caminhão atravessou a prevencial ali na avenida Goiás, na rua Goiás, e vindo ocasionar o acidente. Segundo informações da vítima, a princípio o caminhão passou sobre o tórax de uma das vítimas. A vítima estava bastante debilitada, estava suando bastante e estava com dificuldade de respirar, estava com suspeita de fratura na região do tórax. A gente caminhou o mais rápido possível para avaliação médica. Essa vítima mais grave seria o condutor da motocicleta? Sim, é ele que estava conduzindo a motocicleta. A outra vítima, a princípio, algumas escoriações no membro inferior esquerdo e uma suspeita de fratura no membro inferior esquerdo. O motorista chegou a relatar como é que aconteceu para vocês lá ou não? Negativo, a gente só chegou e atendeu a vítima devido ao estado de gravidade. A gente foi o mais célebre possível para encaminhar ao hospital para avaliação da equipe médica. Obrigado.